Distribuição MCA, versão brasileira Herbert Riches. Já estamos no final, comandante. Chequei todas as navias da frota. Já estão abaixo da reserva. Vão parar completamente. Obrigado pelo relatório, Johnny. Essa é boa. Muito boa. Chegar até aqui para simplesmente ficar sem combustível. E isso não é o pior. O que quer dizer? Estamos captando algumas transmissões silônias. Meu Deus. A estrela base silônia? Não é militar. O que estamos ouvindo são civis. Civis? Não estou entendendo. Estamos distantes um sistema estelar de qualquer silônia. Eu posso explicar, comandante. Em algum lugar por aqui, não muito distante, há uma cidade. Uma cidade silônia. Deve ser por isso que nossa patrulha de reconhecimento está atrasada. Capitão Apolo e Tenente Steybuck? Sim, senhor. Boa tarde. Grandeanos e Tenente Steybuck? Não estáfrido de outros artistas socialistas ofertan correntes. Amém. Tiveacak해서, em 처que.